O que ninguém te conta sobre o laranja na hora de descolorir, cabelo com tinta preta pra fazer morenas iluminadas. Ninguém te contou isso, tem certeza que você já errou muito por você não saber disso que eu vou falar nesse vídeo agora. Então ó, já começa a prestar atenção, já prepara seu tempo, que o vídeo é pouquinho longo, mas vai te ajudar e você vai parar de errar de uma vez por todas. Quem é profissional e já faz cabelo, descoloração, mexe em cabelo com tinta preta, com tinta castanha, com tintas é difícil de tirar e vai fazer morena iluminada, se depara com o laranjão do Dijanho, aquele laranjão que ele não é uma cor legal, né? Porque ele é uma cor que parece que é uma cor manchada, enfim, então as possibilidades acabam diminuindo bastante. Não que de repente a sua cliente ela não queira uma cor quente no final, porém nós cabeleiros sabemos que aquela cor da revelação do fundo de claramento é uma cor muito complicada. E aí normalmente as pessoas falam pra você, usa 7.1, ponto 1, azul, neutraliza esse laranja, azul, isso, ponto 1. Cinza, tem cinza aí? Coloca bastante cinza, bastante azul, taca nesse laranja, você vai ver que maravilha que vai ficar. Ah, não tá muito laranja, só um pouco, taca azul, ponto 1, muito azul. Só que pensa, se tá muito laranja esse cabelo, tá um fundo 6, um fundo 7, um fundo 5, você vai chumbar esse cabelo, você vai fechar ele. E agora o que ninguém te conta, eu vou te contar agora o que usar nessas situações. Então eu sei que o amarelo e o vermelho, ele dá laranja, certo? É, o cabelo tá laranja, pode ser que tenha até mais vermelho, já falei isso num vídeo. Mas olha aqui ó, se eu misturar o azul com o amarelo, eu tenho verde. O verde, verde e o verde. É o verde, Cláudia! O que ninguém te contava, eu vou te contar agora. Quando você usa o verde, olha aqui ó, isso aqui é um vermelho, olha o que ele vai fazer no cabelo. Que cor que é essa, Cláudia? Hã? Olha aqui ó, um laranja, olha o verde, olha isso, Cláudia. Olha aqui também, um amarelo e laranja, ó. O verde vai neutralizar o vermelho. O vermelho muitas vezes é o nosso inimigo ali na questão, pra gente fazer uma cor bonita. Sabe, uma cor bege, a gente não quer cinzão cor de rato, a gente quer uma cor, né, uma cor ali. Pode ser um bege mais quente, um bege mais frio, a gente quer o que? Beges, beges são feitos com verdes. Aqui um caso, olha aqui, ó, o cabelo aqui tem bastante percentual aqui de vermelho, correto? Olha aqui um laranjinho com vermelho, tem amarelo também e usar um verde, olha aqui. Não fechou o tom e deixou que um bege mais frio. Tá, Anderson, eu entendi. Então tem que usar o verde no cabelo da minha cliente pra chegar? Exatamente, só que você pode usar ele como corretor, porque a canvas, nós temos um corretor verde, ou você pode usar cores que tenha verde, no caso o bege. Vamos lá. Se você usar ponto 3, 1, o 3 é amarelo e o 1 é azul. Lembra que eu mostrei? Então você vai ter o que? A cor verde. Se você usa uma ponto 13, o 1 é azul, o 3 é amarelo, você vai ter verde também. Só que perceba uma coisa. Tudo que estiver perto do ponto, por exemplo, 8.13, 8.31, a cor que está mais próximo do ponto é a cor que prevalece. Então, por exemplo, uma 8.31, o que está perto do ponto é o 3, que é amarelo, o dourado. Então, ou seja, esse bege é mais quente, ele é mais dourado. E a 8.13 está perto do ponto 1, então é azul, então ele é mais frio, entenderam? E é onde você vai ter esse efeito, Cráudia. Olha aqui, quando você coloca o verde, ele fica bege. Olha as nuances de bege, porque o verde vai neutralizar o vermelho, mas vai deixar o amarelinho em paz. Então, é como se a gente tivesse deixado o amarelinho ali e ele vem dando pitadinhas naquele vermelho para deixar ele mais friozinho. Ó, menos vitamina C, Cráudia. Olha, ele vai ficando mais cremezinho, mais bege. Esse é o segredo que ninguém te conta. Então, quer neutralizar? Fundo de clamento 8, 7 e o 6, vai para o corretor verde da Câmese. Ou usa a coloração 8.31 da Câmese Pro Company ou a 8.13 da Câmese Pro Company. Também você vai ter resultados maravilhosos em morenas e iluminadas, inclusive até perto do louro ali. Porque, de repente, você chegou no fundo de clamento 8, que ele é amarelo, laranja, ou seja, ele é amarelo com alguns percentuais de vermelho. Você consegue neutralizar, porque o amarelo é luz, ele ilumina. Se você neutraliza os dois com azul, você fecha tudo, Cráudia. Se você fecha tudo, fica o quê? Corzinha de rato, né? Ratinho ali, fica uma corzinha. De repente, não é o que essa cliente quer, não é aquele cinzinho a cor de rato. Tá entendendo? Gente, BG é vida, né? E é vida também você começar a me seguir, você que der coração, seguir. Se você gostou dessa dica, já coloca nos comentários se você quer mais dicas como essa, maravilhosa, que vai te ajudar muito. E olha que eu não tô nem pedindo pix pra você. Posso pedir pix pra você? Não, melhor não, né? Então fica mais fácil você me seguir. Pode me seguir. Tchau. Tchau.